E aí meus amores, hoje eu estou aqui para falar uma coisa muito perfeita, uma dica muito perfeita que eu assim, né, coisa de experiência de vida mesmo, né que é com relação a Airfryer, gente quem é que vive mais hoje em dia sem um Airfryer, né gente é uma coisa que caiu mesmo no gosto popular do brasileiro, né gente é o tal da Airfryer, barata, boa, né gente e tem de milhões de marcas, eu não vou nem fazer review de nada não porque, ai gente, tem 300 mil Airfryer e todo mundo compra o que quiser só que eu vou dar um recado perfeito que eu cheguei na conclusão, né gente eu já tive 3 Airfryer a minha primeira foi da Mondial, tá aí eu vendi porque ela era vermelha, porque eu fui doido da cabeça eu comprei outra em vermelho, não tinha nada vermelho dentro de casa eu comprei a Airfryer vermelha, aí eu fiquei quase um ano com essa Airfryer e vendi mas ela era muito boa, daquelas assim que roda a bolinha, não tem? aí, depois eu comprei uma da Nel a marca Nel, na Magalu, muito boa essa Airfryer, muito bonita, muito perfeita futurística, com aquele painel assim digital, que você bota os minutos certinho essa da Nel, eu gostei muito dela, só que com um ano certinho, ela deu um defeito depois de um ano que eu comprei, ela deu um defeito, né aí eu mandei consertar, aí eu tinha dado um problema lá foi R$100 para consertar, consertei aí consertei, ela durou mais uns 5, 6 meses aí queimou agora de novo, né e aí, gente, que eu também converso com as pessoas eu vejo amigos meus falando que, ai Léo, eu também tenho um Airfryer minha Airfryer queimou, ai Léo, minha Airfryer também já é a segunda terceira que eu compro as pessoas ficam constantemente trocando de Airfryer é sempre um BOzinho que aparece porque a Airfryer, gente, pra quem não sabe, ela é um produto extremamente assim besta, não tem? é um trem bem assim, simples, gente é o que que é, gente? é uma carcaça parecendo um ovo que fica um secador jogando vento quente lá dentro acabou, é isso é uma turbina que ela joga vento, ela gira e joga vento e existe uma resistência que esquenta e a resistência, o vento, ele passa por essa resistência quente, então fica criando esse vento quente lá dentro então é um produto muito besta, muito simples mas que no decorrer dos meses, dos anos que você vai usando ela vai jogando óleo pra tudo que é lá dentro dela porque vai fritando, as coisas vai soltando o óleo vai respingando o óleo, vai sujando e por mais que você limpa, vai entrando óleo em umas partes assim, pra dentro ou até mesmo perto da resistência que só deu na casa, gente, não tem o que fazer e aí, gente, chegou a hora que ela vai queimar eu cheguei numa conclusão muito perfeita de airfryer, gente gente, airfryer no Brasil vale a pena a gente comprar e já comprar com garantia estendida, gente eu nunca comprei nada com garantia estendida mas airfryer, eu cheguei na conclusão que vale muito a pena eu comprei uma airfryerzinha mesmo agora, baratinho, ela foi 280 280, foi 280 reais e 90 reais da mondial, gente só que aí, com a garantia estendida, gente a garantia de 2 anos, ou seja, 12 meses de garantia e mais 2 anos, no total 3 anos de garantia, né, gente da airfryer, ela saiu por 340 reais ah, gente, eu falei, gente, cai fora pagar 55 reais a mais só pra poder ter uma garantia de 3 anos num produto que com certeza vai queimar ah, gente, eu comprei assim, ó, brincando brincando, porque e eu deixo essa dica pra vocês, gente mas vocês que tem família, tem criança e o pau que gira dentro de casa gente, o que airfryer é vida, amiga é uma batata frita que você faz uma linguiça, uma carne, um negócio você bota lá, um salgado e a gente faz, a gente usa demais airfryer, quase que ela até substituiu o micro-ondas o micro-ondas o povo usa ainda pra esquentar a comida, né mas até, até pra esquentar a comida eu esquento o airfryer também eu já enfiei, enfiei até prato de comida dentro do airfryer, liguei ela o prato ficou pegando fogo também mas eu comi do meio jeito ó, gente, então assim, gente airfryer, minha filha é o fim do mundo o tal do airfryer pra assar uma carne nossa, menina é uma mão na roda você pega uma linguiça descongelada você bota lá mesmo da hora com 10 minutinhos o trem já tá perfeito ai, gente, muito bom o tal do airfryer muito bom e dá uma crocânciazinha, né a gente fica no ponto nossa, pão de queijo eu fiz uns pão de queijo esse dia no forno que minha airfryer tinha queimado ai eu falei gente, como é que pode eu seguir o passo a passo perfeito que tava escrito no rótulo do pão de queijo gente, pra fazer no forno, né e ficou horrível ficou horrível, gente ai eu fiz o pão de queijo o airfryer ficou perfeito gente, não tem pra onde correr gente, airfryer acabou com o mundo, assim, ó então, gente é um troço que vai queimar mesmo porque é tudo porcariazinha é tudo mal feitinha é tudo trenzinho velho assim a não ser que você seja solteiro uma hora e só aquela coisa toda, né a gente usa bem de vez em quando ai não precisa mesmo, não mas a gente dentro de casa hoje em dia que tudo quanto é coisa a gente taca no airfryer e, gente bota a garantia estendida, tá é uma dica que eu dou pra vocês, tá tem vários aí infelizmente, né, gente por mais que outras pessoas queiram de outras marcas que tem umas marcas bonitas, né que tem umas com os painel bonitas coisa digital, não sei o que mas a marca que eu tenho pra recomendar melhor é Mundial não só eu que tô falando já eu, experiência minha e mais duas pessoas que me falam isso que da Mundial não dá defeito fácil e as outras tá dando defeito, tá tá dando defeito a minha da Nel pegou fogo e as outras aí não é que a da Mundial nunca vai dar defeito mas a experiência melhor que tá tendo é essa, né, gente então fica a dica aí pra vocês, tá, gente dessa Mundial perfeitona, tá eu comprei essa simplesinha mas tem a Grande Family tem um monte aí perfeita e aí fica a dica pra vocês qualquer coisa, gente dá sua comentada ai, me fala, gente me fala aí nos comentários o que vocês acham de airfryer melhor pior qual que vocês têm na casa de vocês e se você não tem gente, compra compra porque não é fake não é meme o tal da é muito boa, gente vale a pena, tá a gente ter tá bom, gente então fiquem com Deus curta, se inscreva compartilha não gostei ativa o sininho pra receber as notificações dos meus vídeos em tempo real gente, o link da minha loja está na descrição desse vídeo, tá, gente dá uma entradinha lá pra você ver minhas perucas humanas e sintéticas que eu tenho pra vender e as minhas redes sociais também caso alguém queira me seguir tchau, tchau e fiquem com God e fiquem com God também me e fiquem com God